Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Mutunzinho, o pagamento da NimoTV deu certinho, tá rapaziada? Vou tomar um banho agora, amanhã tem live, não se esqueça, certo? E amanhã vou fazer um Alodjob aí, fechou? Olha o eco que dá aqui, mano. Então rapaziada, tamo junto, deu certo o pagamento da Alodjob, não, da NimoTV, certo? E caiu hoje na minha conta. A NimoTV é 100% confiável, certo? O problema da NimoTV é que demora pra caceta, né velho? Tá ligado rapaziada? Ela paga, mas ela demora, entendeu? Demorou 90 dias, demorou 86 dias pra cair os diamantes do evento. E aí, 86, aí demorou 4 dias pra converter a gema em dólar, entendeu? E aí esse dólar, eu mandei pra Pay Owner, que é o intermediário que vai demorar de 10 a 20 dias. Ou seja, se for 20 dias, 3, 6, 9, 10, 11, 110 dias pra receber a premiação, certo? Mas tá bom, foi tipo o quê? Foi 3, 6, 9, 3 meses... Foi quase 4 meses, tá rapaziada? Foi quase 4 meses. Mas demorou, mas chegou, tá? Não tem nada pra reclamar, o importante é que pagou, né velho? O importante é que pagou. Então, é 100% confiável, o problema é a demora, tá rapaziada? O problema é a demora da NimoTV, porque acho que a plataforma da NimoTV é uma plataforma chinesa, entendeu? E a plataforma YouTube é uma plataforma americana, eu acho. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a plataforma do YouTube paga mensalmente, só que ela cobra 40%, cobra bastante, entendeu? Só que entra Nimo e a YouTube, eu vou ficar no YouTube mesmo, velho. Porque, tipo, eu vou ganhar pouco no YouTube, só que eu vou ganhar mensal e, tá ligado? Conta não espera, mano, tá ligado? Chega a conta de internet, água, luz e colocar o que comer dentro de casa. Então, eu não posso ficar esperando a NimoTV. Imagina se toda vez, se eu for receber mil reais de 4 em 4 meses, não dá, tá ligado? Mas a NimoTV é 100% confiável, paga, mas demora pra caramba, velho. Tá ligado, rapaziada? Demora demais. Tamo junto, forte abraço, é isso. Tô muito feliz aí, porque eu vou receber o dinheiro só daqui 10 dias, só daqui um mês, acho. Tamo junto, eu fui. Pagou, mano. Demorou, mas pagou o bagulho, cara. Olha isso aqui, velho. Chegou o dólar, mano. Agora eu vou conseguir pagar minhas contas, tio. Vou conseguir pagar minhas contas. Chegou.